Em 2004, o Sr. Welmer Marçal Antunes, formando em engenharia de produção e com experiências passadas no ramo odontológico, decide unir-se ao seu irmão, Sr. Welkley Jorge Antunes, com grande conhecimento em logística. E assim, investir em desenhos e fabricação de componentes protéticos, que se adaptavam sobre os implantes dentários, ramoeste promissor e carente de boas soluções. Seu conhecimento no setor e também de produtos, permite reconhecer os implantes já instalados na boca dos pacientes, e que muitas vezes os profissionais dentistas não conseguem reconhecer suas características, devido ao grande número de empresas existentes e a falta de padronização mundial dos diversos implantes fabricados. A fim de aprimorar o desenvolvimento de produtos, tanto nas cirurgias de implantes, quanto em soluções protéticas, uniu-se ao Dr. Geraldo Paglia Jr., especialista em cirurgia bucomaxilofacial, em implantodontia e mestre em periodontia, agregando conhecimento técnico-científico, somando expertise e proporcionando maior qualidade ao projeto. Hoje, a Microplan está localizada na zona norte de São Paulo e tem orgulho em oferecer ao mercado nacional mais de 200 mil componentes por ano, com todos os requisitos sanitários legais e certificação BPF, boas práticas de fabricação e capacidade instalada para dobrar este fornecimento. Qualidade, diversidade de componentes, ampla abrangência de compatibilidade de sistemas, apoio na identificação, planejamento e soluções protéticas, ganham cada vez mais destaque e reforçam o zelo e a parceria que a Microplan mantém com seus clientes. Com foco em mercados internacionais, a Microplan vem participando ativamente de congressos, intensificando investimentos em pesquisas, tecnologia, mão de obra qualificada e certificações como ISO e CE, permitindo sua participação no mercado, oferecendo constantemente produtos inovadores, sem perder sua característica de uma indústria de soluções. Legenda Adriana Zanotto